Música Prepara a sua igreja, o tempo está ficando Tudo já nos mostra que em Cristo está voltando Os sinais são muitos e evidentes podem ver Quem é sábio observa tudo acontecer Meio contra reino é ação contra a mação Eu vou ficar feliz em casa, pra ver o sol E não encerra o modo, como esprezimento Ao meio do pecado, me levantar o coração Porque eu vou ter que pegar os salvos antigos Pra mim, o tempo que enxerga o tempo é que são fios Certo, bem errado, bem errado, fica certo Querem com o mundo e vai ressaltar o levantamento Eu vou ficar feliz em casa, pra ver o sol Eu vou ficar feliz em casa, pra ver o sol Pra ver o sol, eu vou ficar feliz em casa Eu vou ficar feliz em casa, pra ver o sol Eu vou ficar feliz em casa, pra ver o sol Eu vou ficar feliz em casa, pra ver o sol Eu vou ficar feliz em casa, pra ver o sol Eu vou ficar feliz em casa, pra ver o sol Eu vou ficar feliz em casa, pra ver o sol Eu vou ficar feliz em casa, pra ver o sol Eu vou ficar feliz em casa, pra ver o sol Eu vou ficar feliz em casa, pra ver o sol Eu vou ficar feliz em casa, pra ver o sol Eu vou ficar feliz em casa, pra ver o sol Eu vou ficar feliz em casa, pra ver o sol Não pare de dançar, não pare de pegar Minha até mesmo, mas não se enganchar Olhe, 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 olhe Não pare de dançar, não pare de pegar Minha até mesmo, mas não se enganchar Amor Glória, glória e aleluia, o meu nome, o meu desejo cantar, glória, glória e aleluia, eu te espero, me derrubar, me chamar. Música Oi, beija, oi, 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 oi Amém. Amém. Amém.